E mano, seria ela a nova integrante para entrar no bando do Luffy? Parando para ver até faz sentido, até porque o navio dela foi engolido pelo tubarão. O que é que o navio dela foi engolido? Ah, o que é que é? O navio dela, o que é que o navio dela foi engolido? O que é que você quer dizer? O navio dela foi engolido. O navio dela foi engolido.